O que nós estamos recebendo aqui no nosso município de Alto Garças, pela primeira vez, né, você está vendo aí no seu televisor já, o deputado doutor Eugênio, também a nossa vice-prefeita que está acompanhando essa visita aqui na nossa cidade. Começo falando com o senhor, primeiro, bem-vindo, boa tarde, obrigado por nos atender aqui na TV Rio Garças. Luiz, eu que agradeço vocês, agradeço a vice-prefeita Angelita pela recepção. Nós, que eu sempre passo aqui em Alto Garças, mas agora que nós estamos aprofundando, né, essa parceria, essa proximidade junto com gestores municipais, para que nós possamos ser mais um, né, a fomentar as coisas para que aconteçam aqui em Alto Garças. Esse é o papel do deputado, eu sou um deputado com a representatividade do deputado do Vale do Araguaia, e não poderia deixar de forma alguma de ter Alto Garças, Alto Taquari e Alto Araguaia fora desse contexto da nossa região do Vale do Araguaia. Bom, e justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, o senhor é um deputado que nos representa aqui nessa nossa região, né, uma região muito rica também, né, deputado? É verdade, Luiz. Eu estava agora mesmo na sua co-irmã de comunicação, eu estava dizendo exatamente isso, né. Nós, nós havíamos um compromisso político, né, da gente deixar essas três cidades, Alto Araguaia, Alto Garças e Alto Taquari, por serem mais próximas do consórcio de saúde, principalmente de saúde aqui de Rondonópolis, da região sul, junto com o deputado Max Russe. Max, que é do meu partido, que é um baita de um parceiro que eu tenho na Assembleia Legislativa, mas no segundo mandato não se justifica mais, nem Angelita, não se justifica mais. Mas, para quem quer ser o deputado que representa a região do Vale do Araguaia, nós não podemos ficar, deixar Alto Garças, Alto Taquari e Alto Araguaia fora desse contexto. Nesse segundo mandato, nós estamos imbuídos exatamente de fazer com que os 34 municípios do Vale do Araguaia estejam inseridos dentro do mandato do deputado doutor Eugênio, um deputado que veio para Água Boa em 1997, sou médico, vim de Minas Gerais, vim para ficar seis meses, estou há 26 anos, minhas filhas são nascidas no Araguaia, tenho duas filhas, minha esposa é fisioterapeuta, enfim, nós temos toda uma história voltada para o Vale do Araguaia e quero, nesse segundo mandato, se Deus quiser, ser um parceiro de vocês, Angelita, ser um parceiro dos munícipes de Alto Garças, para que nós possamos fazer com que o município que tanto cresce, que tanto se desenvolve, mas que a gente possa ser um fator a mais nessa parceria de desenvolvimento. Bom, deputado, e o senhor nos disse que é a primeira vez que o senhor está aqui no município de Alto Garças, mas já destinou recursos aqui para a gente. É verdade, você vê que eu tive três votos em Alto Garças, viu? Três votos, mas trouxemos os nossos recursos, dos quais o deputado doutor Eugênio tem esse direito constitucional, eles não são divididos em cima da proporção de voto que nós tivemos, eles são divididos em cima daquilo que nós propusemos a fazer. Pela primeira vez, Luiz, na história da Assembleia Legislativa, um deputado coloca 100% dos seus recursos no Vale do Araguaia. Não tem nem um centavo do deputado doutor Eugênio colocado fora do Vale do Araguaia. Essa é a nossa proposta, e é por isso que eu falei com você e com a Angelita, que nós vamos, estamos inserindo Alto Garças nesse nosso segundo mandato, e eu quero, de fato e de direito, representar os 34 municípios que compõem a nossa região do Vale do Araguaia. Nós estivemos em 2018, eu não era deputado ainda, apenas como médico, nós viemos e participamos de várias cirurgias de catarata e pterígio, aqui em Rondonópolis, no governo ainda pelo táxi, foi um mutirão de catarata que houve, e eu era médico daquela equipe, então por isso que talvez eu tenha tido um, dois, três votos aqui na região, fruto dessa relação médico-paciente que tive nessa cirurgia de catarata. Bom, deputado, agora eu quero perguntar à vice-prefeita, vice-prefeita, primeiro, boa tarde para a senhora, e essa parceria, né, é sempre muito importante, porque quem ganha é quem está nos assistindo agora. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui através da TV Rio Garças, sempre muito bem-vindos aqui, obrigado pela oportunidade, e sim, né, queremos aqui agradecer essa visita do deputado doutor Eugênio, né, e falar, né, que ele é um deputado que teve três votos no município agora nessa última eleição, e já veio aqui, já destinou, antes de vir, já destinou uma emenda, né, de 200 mil para a Secretaria de Saúde, e veio aqui nos visitar. Então, seja muito bem-vindo, a Alto Garças ali recebe de braços abertos, né, em nome do prefeito, e meu nome quer dizer que o município precisa, né, em todo o recurso que chega é muito bem-vindo, e é usado aqui no município, né, então, o senhor se sinta em casa, tenho certeza que a Alto Garças vai lhe abraçar, né, os nossos munícipes aí que estão lhe conhecendo hoje, né, ou que já lhe conheciam, com certeza vão lembrar disso, e que vão lhe apoiar nas próximas eleições aí, né, se Deus permitir, que a gente fale que o futuro a Deus pertence. Mas que nós precisamos, sim, a Alto Garças, com certeza estaremos lá lhe visitando na Assembleia, levando a demanda, e o que o senhor possa nos ajudar aqui, o município. Estará ajudando não só o prefeito, o vice-prefeito estará ajudando o município de Alto Garças, aqui todos os nossos munícipes. De fato, viu, deputado, a gente que acompanha sempre o trabalho aqui da administração, sempre estão lá em Cuiabá, correndo atrás, porque, vice-prefeita, a gente acredita, né, é importante a gente sempre enfatizar isso, que essa parceria de município e Estado é algo que não pode haver ruptura nunca, né, vice-prefeito? Eu gostaria que a senhora respondesse um pouco virado mais para aquela outra câmera ali. Sim, Luiz, é isso mesmo, né, nós precisamos, o município, o Estado, né, as coisas acontecem nos municípios, então o Estado, ele precisa nos ajudar. Mas, claro, quem não é visto não é lembrado, então estamos sempre lá, sim, né, correndo atrás de recursos, levando as demandas do nosso município para que venham nos ajudar. E hoje aqui o governo do Estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes, tem nos ajudado muito, né, estamos com várias obras em andamento e não deixamos aí de buscar ainda mais, né, estamos organizando os projetos que não param, nossa cidade ainda é deputada, precisa ser feita muita coisa, nós temos muitos serviços a serem realizados, né, é uma gestão que começou em 2021 com vários projetos, corremos atrás, estamos executando, hoje estamos com 40 milhões em obras em andamento no município e precisamos de mais, a gente sabe que a demanda ainda é muita, temos alguns problemas urgentes a serem resolvidos, mas não paramos, estamos sempre aí buscando solucionar a todos. Bom, deputado, eu gostaria de perguntar mais uma vez ao senhor, na verdade, esse recurso que o senhor destinou aqui para a saúde, ele foi revertido em uma ambulância, parece, né, aqui para o nosso município, então atendendo muito mais ainda que a voz de todos aqui me soprou que foi para uma ambulância, mas assim, a gente sempre sabe, né, deputado, que esse investimento na saúde, ainda mais o senhor nos disse que é médico, é sempre fundamental em qualquer lugar. Ah, ela é fundamental, a saúde, a gente sabe que, eu costumo dizer que saúde é um saco sem fundo, né, porque quanto mais você aprimora o atendimento à saúde do seu município, mais demandas advém daquela melhora que você tem. Por exemplo, se você traz um tomógrafo para a saúde pública, através da tomografia, você vai fazer um diagnóstico de uma patologia, e com isso você vai precisar de um especialista para dar sequência naquele atendimento. Assim é a saúde, né, mas nós sabemos também que quando a gente tem a oportunidade de ajudar na saúde, a gente sabe o tanto que é gratificante para nós que somos políticos, né, então, ainda mais para mim que sou médico, e ter oportunidade de dar, de fazer com que isso aconteça, realmente eu fico muito, mas fico muito feliz mesmo. Os prefeitos nunca receberam tanto dinheiro como receberam no governo Mauro Mendes, viu? Haja vista, foi uma revolução com o FETAB, aqui nós temos que agradecer muito, porque graças ao agronegócio, graças ao comércio, graças à indústria, nós tivemos um aumento significativo da arrecadação, que fez com que pudesse ajudar os 141 municípios do estado de Mato Grosso. E nosso Vale do Araguaia nunca teve tantas obras. Hoje, de tudo, Luiz, que acontece no Vale do Araguaia, que acontece no Mato Grosso, 30% estão em obras no Vale do Araguaia. Nunca tanto recurso ocorreu no Vale do Araguaia. Mas os prefeitos estão agora, todos eles, reclamando, né, porque caiu o FBM, nós estamos vendo os prefeitos do Nordeste se rebelando, fazendo greve, os prefeitos aqui do Araguaia também muito queixosos da diminuição da arrecadação, e quando diminui a arrecadação, com certeza, esses 200 mil reais vai ficar muito mais substancioso nessa emenda, né, porque apenas o começo, apenas simbólico, essa nossa ajuda, diante de tudo aquilo que nós podemos fazer, ajudando a Angelita, ajudando o Claudinei, ajudando os secretários a resolver os problemas no dia a dia da gestão. Esses 200 mil reais são importantes? São, são muito importantes. Mas a nossa ajuda, durante o mandato, fazendo com que as coisas ganham celeridade, que as portas se abram muito mais rápido, isso é o papel do deputado, isso, viu, Angelita, pode levar para o Claudinei, que esse é o papel principal que o deputado doutor Eugênio vai fazer da parceria com vocês aqui em Alto Garças. E eu, como Alto Garçense nascido e criado aqui, agradeço os investimentos que o senhor destina aqui para a gente, e já, de antemão, deixo espaço aí para o senhor fazer as suas considerações finais aqui no nosso programa. Muito obrigado a você, Luiz, deixar um abraço para cada um dos teus telespectadores, agradecer aqui a Angelita, ao Claudinei, que não pôde estar, mas deixou a Angelita aí para nos acompanhar. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a gestão, está colocando o gabinete 217 da Assembleia Legislativa à disposição de todos os de Alto Garças. Meu telefone é público, Angelita, isso é importante, porque às vezes o cara, só na hora de bater na porta do eleitor para pedir o voto, é que ele lembra do eleitor. Depois que passa a eleição, ele esquece do eleitor. O deputado doutor Eugênio, o telefone dele é público, tá? Eu mesmo que atendo meus telefones, não tenho assessor para atender meu telefone, então coloco à disposição de vocês aqui da TV, da Prefeitura e de todos os munícipes aqui da cidade de Alto Garças. Tenham todos aí um excelente final de semana, né? Final de semana, a hora de descansar também, né? É verdade. Considerações finais, vice-prefeita. Obrigada, Luiz. Então, obrigada mais uma vez pelo espaço aqui, né? Sempre aberto. Sempre nós recebemos com muita alegria as visitas de um parlamentar e não poderia deixar de acompanhá-lo aqui na TV, né? Para que todos, quem não conhece, conhecer o nosso deputado que está presente aqui, veio pessoalmente aqui no município e falar o tanto que é importante isso, né? Vir aqui, conhecer a cidade, ver a demanda e estar lá nos ajudando. Tenho certeza que o doutor Eugênio fará, sim, uma diferença no nosso município, fará, sim, uma ajuda aqui para Alto Garças na demanda que nós precisamos. Vamos conversar, passar toda a demanda para o deputado e tenho certeza que ele não vai esquecer de Alto Garças. Quero aqui agradecer o seu Alain Catulé, que está nos acompanhando, o Alanzinho, que é um amigo, nasci de Alto Garças, que não esqueceu de Alto Garças, né? E está aí correndo atrás para que os recursos venham até nós. E dizer, deputado, que será sempre um prazer recebê-lo, se sinta à vontade novamente em nossa cidade, a cidade acolhedora, né, Luiz? Somos nascidos aqui, temos um amor imenso pela essa cidade e tenho certeza que toda a população irá reconhecer todo o trabalho que o senhor fará aqui conosco. Bom, e nós agradecemos em nome do Grupo Mato Grossense de Comunicação, que estamos presentes aí em todo o extremo sul do estado. Os nossos microfones estarão sempre abertos para o senhor. Agradecendo sempre aí a disponibilidade de estar aqui e por acreditar e lutar juntos por uma política cada vez melhor no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado, viu?